G3X, matando, caralho, matando o bicho, matando o bicho, mas não matamos tanto né, Silvander passou na nossa frente e erraram, ali mataram, ali matou, ali é hippie, o Silvander tá 10 segundos na nossa frente, caramba velho, como que o Silvander fez isso, 10 segundos na nossa frente bicho, caramba velho, o Silva morreu, o Silva morreu pra gente, o Silva ele não pontua mais velho, tô pensando aqui como é que a gente vai fazer, o Silvander ele colocou um pneuzão branco né, cadê o Silvander, Silvander tá no pneu amarelo bicho, caramba peraí, são picos top, a gente tem que sair em segundo agora, ou terceiros, é na verdade a gente tá atrás do Larsen também, caramba aquela última volta ela foi dura com a gente velho, não, na pista aqui eu tô pensando velho, eu sou uma máquina de calcular, uma máquina de calcular decisões erradas, o Silvander ele tá abrindo da gente velho, caramba velho, o que que eu posso fazer, e o Silvander tá amarelo e amarelo velho, não é possível velho, não é possível, relaxa velho, 8, 5.73, 1.81, eu vou ter que segurar um pouco esse carro velho, vou ter que segurar um pouco esse carro, 14 voltas restantes, eu preciso fazer 6 com esse pneu, ele faz 6, ele faz 6, ele vai pra 4 pitch velho, porque não é possível que ele tá fazendo, a gente vai pra 3, ele vai pra 4, vamos no 2x né, já abriu 14 segundos velho, ele tá rasgando velho, ele tá rasgando, 15 segundos não tá mal, se ele for pra um pitch a mais, ó, que aqui ó, 3.92, se ele for pra um pitch a mais, eu acho que tá suave, tá ligado, a estratégia é boa velho, vamos ter fé aqui velho, pitch ó, Larsen no pitch, ele tem, não dá pra fazer, é 2 pitch, é 2 pitch, não dá pra fazer, correto? Se entrou agora, ele vai pra um pitch a mais velho, ele não vai ter pneu pra tudo isso, não, o maluco do pneu, ó lá, pit stop no Silvander, ó, pit stop no Silvander, ó lá, beleza, a gente vem pra fazer um pitch a menos, caralho, olha o Silva velho, que tragédia hein, Silva, conservador, 2.0, são mais duas voltas aqui que a gente precisa fazer, a gente tá em primeiro, ó, caralho, o Silva, o Silva tá despencando velho, o Silva não tá tancando velho, 1.03, tá, peraí, agora, menos 0.06, agressiva, pitch, 0.07, e aí, ó, vão faltar 8, a gente vem pra 11, 11, 11 pra 8, tá legal, aqui, beleza, condição da peça, é mais ou menos isso aí, estratégia de pitch veloz, pneu brancão, e é isso, velho, e aqui, ó, é a mesma situação, o bicho tá lá atrás, todo cagado, pit stop, 0.02, branca, combustível preenche, a peça tá aí, veloz, 7 segundos, vambora, velho, ó, uma galera no pit, e vambora, velho, ó, é agora, sem erro, por favor, velho, sem erro, por favor, o Wander passou, não, mas ele já tá com duas paradas, ele vai pra terceira, vambora, beleza, ó, modo ultrapassagem, estamos em sexto, nossa, já errou ali, foi, foi se travando, foi se travando, quem tá errando, quem tá cansado, quem tá cansado, conservador, e ultrapassado, 20 pra ele, velho, 20, velho, nossa, as leituras, é alto ali, senão vai dar o bigode, cara, aqui a gente vem pra esmerilhar, a Lara já tá em quarta, a Lara já tá em quarta, não, tô abalado, ó, 20 segundos, eu não sei se 20 segundos é o suficiente pra gente passar o Silvander que vai ter que parar, tá ligado? Cara, toda essa galera vai ter que parar, vamos ver, vamos ver, ó, vamos ver, o pessoal tá parado aqui, ó, o pessoal vamos olhando, parece que saímos legal, tamo em segundo, tamo em segundo, o Navarro tá na nossa bota, mano, mas aí o Navarro, ah, safety caro saindo da garagem, cara, peraí, tira e tira, aí, é o Silva que bateu! Não, aí ele vai parar agora, ó, ele vai parar agora, e aí nós tá andando lento, e aí o safety caro vai botar ele pra, tipo, a gente tá andando lento, ele vai parar e sair na nossa frente porque a gente tá andando lento, velho, acabou o jogo pra gente, A gente tá andando lento e o cara tá no pitch, ó, ele sai na nossa frente, ó, uma sacanagem isso, velho, uma sacanagem, velho, uma sacanagem, Já saiu, ó, já saiu, ó, já saiu, sacanagem, né, velho, Ih, que jogo meado, velho, a gente já ganhado o Silvander, velho, Agora o Silvander tá com muito mais carro, muito mais pneu, agora já era, velho, agora já era, velho, agora não tem o que fazer, velho, Agora, tipo, agora não tem porque a gente parar, tá ligado, velho, não tem porque a gente parar, velho, Vambora, velho, tem que acreditar, velho, tem que acreditar, quem acredita aí, quem acredita, quem tem fé, vambora, velho, Ó, ultrapassagem e ataque, vambora, Vambora, vamos brigar, o pneu branco e fé, e vamos pra cima, Lara, vamos pra cima, vamos pra cima, na verdade, nós que vai ser passado, ó, Calma, 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 Ai, filha, Maria, viu, velho, Vambora, a gente vai ter, faltam duas voltas, a gente ficou pesado, tá ligado, velho, a gente ficou pesado ainda, velho, Acabou o jogo, velho, a gente tinha combustível pra andar queimando combustível, velho, ficamos pesado ainda, velho, Olha, acontece, rapaziada, acontece, velho, Última volta, Infelizmente, tá aí, velho, Foi difícil, foi, foi complicado, foi, mas acontece, não vamos nem pontuar, velho, não vamos nem pontuar, O jogo matou nós ali, velho Nossa, que abalo, velho, vocês pontuamos, um pontinho Olha, o Silva matou o jogo, velho, o Silva acabou com o nosso jogo, velho Velho, eles tinham que fazer alguma coisa, senão a gente vai subir, velho, o jogo não vai deixar a gente subir Não, demite o Silva, é duro, velho, é duro, velho Eu devia ter andado queimando esse combustível, velho, devia ter andado queimando esse combustível Ah, velho, acontece uma corrida ruim, tem essa praga do Fênix, velho, essa praga do Fênix Pô, o cara foi, o Team Kirov fez 14 pontos, velho, 14 pontos E aí, o Team Kirov, eu acho que passa a gente Não, ó, beleza, é o Team Kirov, a gente tá a menos 10, a gente tá a menos 7 da Spirit Agora a gente tá a menos 10 da Spirit, a gente só perdeu 3 pontos da Spirit, a Spirit não tá bem Só que aí, o que que acontece? Tá vindo o Bonte do Kirov, o Bonte sem freio do doidão Kirov, tá ligado? Né? Tá vindo, velho, o Bonte sem freio do doidão Kirov, velho É isso Foi o mais pelo... Pô, porque a gente ia ficar bem coladinho, velho Não, não foi bem, o Kirov, pô, maluco, tá maluco, velho, tá maluco Prevista, aceitar Mix, teve uma boa corrida Não, não teve Não, vamos aqui, ó Deixa o Mix, traço de personalidade Bom, então também não vamos alastrar, né? Conselho de carro finalizado, beleza Ó, o carro agora, a gente finalizou tudo E aí a gente vem pro Cebolão, né? 684 Aqui, 684, a gente joga de bandinha aqui, 684 O Cebolão aqui, né? Então são a suspensão de 752 A asa dianteira E é isso, a asa traseira não tem Já tá no 678, tá aí, velho São 25 dias depois da corrida O que tá suave é que vai ajeitar 13 anos antes da corrida, tá aí E vambora O câmbio? O câmbio a gente tá, velho Deixa eu ver, carro Melhorar peça O câmbio tá aqui em 774, velho O câmbio já tá, velho Eu não vou fazer outra caixa de câmbio agora O câmbio é muito caro, velho O carro é esse aqui, ó Nosso carro é o melhor, já é a melhor aceleração Já é a melhor desaceleração A gente vai chegar aqui, velho A confiabilidade Ah, velho Eu vou correr com essa daqui, velho Estão faltando duas corridas Mas pra arrumar isso daqui Eu vou no que eu confio aqui Muita ideazinha aí no chat Muita ideazinha aí no chat Vamos viajar pra Munique Dentro de busca de talento Penteado novo, hein Será? Hum, a Henrique Alara, velho A gente precisa se melhorar um pouquinho a coisa na Henrique Alara Quatro estrelas, primeiro lugar Caramba Segundo ou superior, seis corridas Estados Unidos multiplica por quatro Caralho, velho Essa daqui ia ter sido massa agora, hein Eu vou nessa daqui Porque segundo lugar, um milhão e quatrocentos Existe um mundo que a gente pega em segundo lugar E aqui Pagamento fixo por corrida quatrocentos mil É isso aqui Outro, eles demoram muito pra crescer, né, velho É porque também é ano em ano, né O... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí 0.2 002 tipo assim é tá tá honesto é terceiro superior 1 milhão e 300 corrida de 17 votos é a penúltima corrida com chuva eu vou eu vou de um 300 aqui velho a caixa da peça ela chega em terceiro ele chega em décimo segundo e é isso e bora respira E aí a diminuição do peso já vou diminuir 80 tá legal oitenta tá legal oitenta e 565 da 390 aplica no outro carro dá mais 600 no outro carro tá ligado mais 600 aí no outro carro o aplicador lá é aqui aqui configuração penúltima corrida vou só terminar essa temporada em Munique Pista C Munique está ser aqui e beleza e aqui configuração carro Munique cara podia ter um uma chuva podia ter alguma coisa inteligente agora para a gente ter uma chance tá ligado eu quero eu quero uma chance velho eu quero uma chance só só preciso uma chance velho de subir não porra velho e o jogo só bateu lá porque nós ia ganhar velho lá nós ia ganhar do Silvander velho se o jogo cara e é impressionante porque vocês viram que o jogo bateu a poucos metros do Silvander entrar no no rolê tá ligado velho ou ele bateu o Silvander entrou no rolê e nós comparado no no limite de velocidade foi é muito é muita sacanagem velho que rolou foi um crime com a gente velho não que simula o treino velho aí o carro vem todo cagado sem pô por isso vocês são deve ser horroroso no jogo né vocês simulam o treino cara e não dá para simular o treino não velho você simula o treino aí o cara te devolve tipo regulagem de corrida um pneu de chuva oito o carro todo cagado não dá velho e vamos vamos manter esse pneuzão aqui de Deus velho é o super macio já tá dois a gente será que dá o cara eu vou no pneu intermediário aqui por que não vai não ãi já A turma Sil já treinou Pelo menos um pouquinho Fazer se estiver chovendo Muito Na Na classificatória Traz e traz Regulagem de corrida A gente foi Vamos ver se a gente consegue pegar A nível 1 de classificatória Beleza, classificatória Três voltas Pneu é esse aí Classificatória Três voltas Pneu é esse daqui E vamos embora E é isso, e é isso, e é isso Pau na máquina Não é que carro é ruim Na corrida eu acho que o carro está justo, saca? Eles só tiram esse rolê Na classificatória Porque se ele tirar Na classificatória Já é uma vantagem Muito grande Para o jogo Então eu nem Acho que Na corrida O carro está justo Tanto que na corrida A gente está fazendo A gente está saindo lá atrás E chegando junto Com os caras Imagina se nós estivéssemos Saindo na frente O que nós íamos estar fazendo É, deixa eu ver aqui Fui hotspot Aqui está tudo Tudo encaixadinho Aqui, né? Aparentemente Bota esse pneu aqui Palme gato Vamos tentar aqui Estou achando que é para direitinho Aqui, velho Com esse pressentimento Ó, não vai ter chuva, né? Isso que falou que ia ter chuva A corrida, né? Vai ter chuva lá na frente Já vi Ó, apareceu chuva lá na frente É... Piorou Era 95 Então Aqui Excelente aqui Foi para a ótima Aqui eu já vou botar para correr Porque eu sei que esse carro aqui Já está 99, velho Aqui, ó Ótimo Aí Beleza O carro também está 99 E vamos embora Pode ir Será que está? Será que não está? Obrigado, ó Cleider O Marques O Lincoln LNMFC O Evandro O Jeff O Lucas O F Junior O Augusto A gente está Ó Estamos na Na penúltima corrida do ano E, ó Eles vão conseguir fazer, ó Sem chuva Cravaram aqui, ó A Larinha E agora eu acho que a galera, ó Décimo primeiro na Lara, hein? Décimo primeiro na Lara Agora a galera não vai passar ela Está chovendo Está chovendo, ó 96 Ótimo 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 Caramba Caramba Aqui, velho Não é possível Aqui, velho Será que é aqui? Vamos ver Só vamos arrumar os carros, né? Trás de volta Ó, ela vai largar em décimo primeiro Ele vai largar em décimo quarto Que eu acho que até agora, velho São as nossas melhores, né? Os nossos melhores momentos aí, velho 94 Piorou, velho Tá, mas a gente achou Eu consigo achar esse carro aqui Eu consigo achar esse carro aqui 96 é 100, né? 96 é 100 Vamos embora Cadê a NBA? Hoje não tem a NBA Eu avisei os senhores que hoje não tinha NBA, né? Eu avisei a semana inteira Que hoje não tinha NBA O cara está lastrando, velho O cara está lastrando Ó, terceiro... Ó Caramba, velho Nossa, todo drama Primeiro vamos configurar o carro Será ótimo Tá Ótimo Ótimo Dá o força pra cá Tá Dá o força pra cá Ótimo Ótimo Dá o... Aqui Aqui, tá aqui É isso Mais ou menos aí Tá na risca Cai de uns 97 aqui Pneu São 7 voltas 6, 12, 18 Volta 6 tem chuva Volta 6 tem chuva Ó, já tem chuva logo de cara Se a gente parar na volta 5 Voltar 12 voltas Tem combustível Só parar na volta 5 Aqui 98 Tá firmeza É, muito ataque E muito, muito motor aí, velho Muito ataque, muito motor e vambora Ó, regular de perrida Guru E regular de corrida E vambora Cara, a gente vai Pra atacar com tudo Porque depois da volta 5 Vai ter chuva Eu não sei quanto de chuva Mas vai ter chuva O suficiente pra ter que trocar o pneu Tá ligado? Essa corrida aqui É a nossa grande chance, velho É a nossa grande chance Vamos concentrar Vamos ter aí, ó Pensamentos positivos A gente viu aí, ó Brasil País do FPS Brasil País do futebol Brasil País do automobilismo, velho Vambora, ó Começou Vamos deixar em 2x Senão é alastro, velho Ó Enrico Alara Ó Engoldalas, ó Dá punição Não deu punição pra ele É a mafia, né, velho Pra eles tudo Pra nós nada, velho Pra eles tudo Pra nós nada Porra, velho Ai, se fosse nós Ai, se fosse nós Cara, o Silvander tá aqui na nossa cara Mas o Silvander, ele virou o nosso maior rival Porque o bicho que tá correndo não tá escrito Tá ligado, velho O que o bicho tá correndo nessas últimas corridas E de repente a gente fica pensando em ganhar o campeonato Quando vem, a gente não fica em segundo A gente tem que garantir, tá ligado? Ai Ai Olha aí, ó Larsen Beleza Beleza nada, velho Ó Peraí, vamos dar uma olhada Tá Volta 5 Aí depois É chuva E aí É isso aí, velho A gente tá na volta 2 E vai E é isso É mais 3 Mais 3 pulinhas aqui, velho É isso Os cara vai tirar Os cara vai tirar o carro Mas não vai tirar o carro, não, velho Os cara vai tirar o carro Mas não vai tirar o carro, não Qualquer coisinha conta aqui, correto? A gente tá 3 segundos, velho A Lara tá 3 segundos do líder, velho Ó Vem de ladinho Joga na aceleração, Lara Ai, se eu tivesse bateria, viu? Ai, se eu tivesse bateria nessa temporada Ai, ia ser Tudo ia ser diferente, velho Beleza, passamos Eu não vou tirar gasolina de ninguém A gente já... Ó O pessoal tá parando, velho Todo mundo parou, por quê? Pararam, cara Meu Deus O pessoal parou Calma Já estão colocando... O jogo bugou Calma que o jogo bugou O jogo bugou Calma Calma, o jogo bugou Todo mundo parou Não tem nem... Não tem nem... Não tem nem, cara Todo mundo parou Fila dupla Todo mundo parou Fila dupla Tá ligado? O pessoal fez filinha lá Pit stop São Treze voltas Treze voltas Depois São sete Dá legal, velho Dá legal Velho Vamos... Vamos parar, velho Vamos parar O jogo tá dando essa oportunidade pra gente Não vamos perder, não A gente para agora Para agora Não é mais duas, não A gente para agora Vamos fazer Veloz De cinco segundos E aqui Ele tá Quatro segundos Atrás da Lara A gente tira Baixo e baixo Para conservar Bota esse pneuzão Calibra Peça Estratégia Veloz Quatro segundos Pneu Combustível Tá aí Deixa eu entrar Com o ponto 89 Caramba Vamos fazer direito Verde Preenche tudo Aqui eu vou preencher tudo Estratégia veloz E vambora Não é mais um Eu nem vou olhar o chat É meio chato Ter que ignorar o chat Já tá chovendo, bicho O jogo te dá uma oportunidade E você quer estragar Já tá chovendo A pista já tá úmida, cara Você quer que eu faça Mais uma volta na água Para me fuder Por que, bicho? Não é possível, cara Não é possível Só ter calma A pista tá úmida Este pouquinho Que a gente correu Com a pista úmida Tá legal Passou daqui, ó Passou daqui E ó pra onde vai Você vai pro limbo Se você não parar agora Você não para mais Tá ligado? Acabou o seu jogo Ó Olha o balé da G3X Olha o balé da G3X, bicho Olha o balé da G3X, velho Ó, a gente ainda tá em primeiro, tá? A gente ainda tá em primeiro Olha a diferença Que a gente abriu pra todo mundo Olha o pelotão de mula Vindo lá atrás, ó Olha o pelotão de mula Vindo lá atrás E você não queria que eu parasse Agora a gente tem mais pneu Temos mais carro A gente tem mais tudo Que todo mundo E você queria que eu ficasse dando uma volta Essa volta que a gente deixou de dar Ganhou o jogo pra gente Ou não, né? Ou não Vamos ver Agora a gente tem que se manter O máximo suficiente A gente tem que manter Essas sete voltas Tá ligado? A gente tem que tirar Motorzinho, sossegar Carro sossegado Motorzinho É se manter No rolê O Silva tá ótimo Em nono, velho O Silva tá ótimo A diferença Quem abriu foi a Lara Agora, ó Cara, essa corrida Tá boa pra gente, velho A gente tem que se manter O combustível E se manter Porque eles também Não tem muito combustível Porque eles pararam Mais cedo que a gente Ó, é se manter Pra dar essas cinco voltas Com a pista molhada E depois O jogo vai bater nós Eu acho Porque não é possível Não é possível Que o jogo vai deixar Não é possível O jogo vai bater nós Mesmo que o Nyx Passe a gente Aqui no desespero Eu tô sossegado Tá ligado? Vou até tirar pneu Quer passar, passa Quer passar, passa Eu vou até tirar pneu Aqui Depois nós nos encontramos Lá na frente São cinco voltas Sete a nove É, se não Se não o pneu já tá quente Ó lá O bicho tá vindo Torando Ele vai ter que parar Essa mula Esse asno Esse animal Ele vai Ele tá sem combustível Ele não vai segurar tanto Ó, vai embora Passa, passa Passa, vai embora Eu quero ver o que você vai fazer Parece que tá de cebolão Parece que tá de cebolão É adulto É adulto Cara, é um palhaço É um palhaço A pista tá molhada Esse bicho ele vai ter que fazer ainda mais duas paradas Tá ligado? Mais duas A gente só para uma Ó o pneu dele Aí ele vai parar No meio da chuva Ele vai botar aqui pneu Porque daqui a pouco Esse animal vai parar Do jeito que ele tá indo Ó, pinte Quatro pontos É, é isso Não tem, velho Vamos dar um pouquinho de pneu aqui E lá atrás segura Vamos indo E olha quem tá atrás de nós Silvander, né? Silvander Caramba, velho O cara tá ali Ele vai parar nessa Ele vai parar nessa Na verdade ele consegue mais uma Ó lá, tão parando nessa já, ó Tão parando nessa O Silvander já pediu nessa A corrida do Silvander tá cagada, viu? A gente, ó A gente consegue dar aqui agora E a gente consegue dar aqui agora, ó Dá logo nos dois Talvez o Nix pare agora Ou não Ele tem pra mais uma Ele tem pra mais uma O Silvander vai parar agora Senão os caras tem que parar de novo, ó Nove voltas Mano, o Silvander acabou a corrida do Silvander Acabou Acabou Porque tão faltando muita volta Ele vai sair com que pneu? O pessoal tá saindo com pneu vermelho na chuva, velho O jogo bugou, velho O jogo bugou Tão deixando a gente sonhar, velho Tão deixando a gente sonhar O pessoal tá O pessoal tá andando com pneu seco na chuva, velho Tá aí O pessoal não tem Não tem Eu tô falando, velho Olha aí, ó Vai parar também A pista tá molhada Ai, meu amigo Tamo aí, velho Não secou A pista tá úmida, velho A pista tá úmida Dá pra dar mais uma Dá pra dar mais uma, velho Não se desesperem Não se desesperem Mulas do chat Não se desesperem A pista tá úmida Tá saindo molhado Ó Sete restante Vem pra sete Cara, eles não vão ter nem combustível Eu tô pensando se eu paro agora, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, ó Eu venho Nela Eu vou parar agora E eu vou garantir Eu garanto Nela Garanto nela Tá ligado? Estratégia de pitch veloz Pneu amarelo Garanto Nela eu vou garantir E nele Eu venho pra mais uma Nele eu venho pra mais uma Saca? Eu venho S mais uma E aí a gente arrisca nele Não nela Porra, tá primeiro e segundo, hein, velho Tá primeiro e segundo, cara Mais 26 Os cara vai ter que parar, velho Eu acho que eu paro nele também, velho Eu acho que eu paro nele também, velho Ai, meu coração, velho Meu coração Será que eu não paro? Cara, é pit stop nele também É pit stop nele também É, aqui é Aqui é Aqui é decisão fácil Pit stop Preenche 5 segundos Condição da peça Veloz Pneu amarelo É pit nos dois Não precisa correr, velho Aqui não precisa correr A pista tá muito baixa A umidade, velho Tá muito baixa É balé da G3X Pode começar a comemorar, velho Se a gente sair na frente aqui Acabou, velho Ó Médio E agressivo Pessoal tá vindo Pessoal tá Mano, o pessoal tá muito longe da gente, velho A gente não Ah, erraram aqui Mas não tá ruim Médio E é isso A gente tá na frente, porra A gente tá na frente A gente não para mais Os cara vai ter que parar, velho Os cara vai ter que parar Vai por mim, velho Os cara vai ter que parar Desce o primeiro Quem deixou o Josias Do Curral abastecer Quem é o Josias? Quem é o Josias? Ah, o jogo vai bater a Lara, velho O jogo vai bater a Lara Por isso que é bom A gente ficar no maneirinho, velho Vamos ficar no maneirinho No pneu amarelo Ó Os cara tão perdendo aqui, ó São 19 segundos Eu acho que os cara vai ter que parar de novo, velho Vamos no 2x Eu não quero ver Eu só quero ver o momento que ela vai bater O jogo vai bater ela O jogo vai bater ela, que eu sei O jogo vai bater ela, que eu sei Ó Eu vou Eu vou Deixar Acumular um pouquinho de combustível nos dois E vou administrar o pneu nos dois Mesmo que os cara vier Vai todo mundo parar, tá ligado? A gente deixa Administrar um pouquinho o combustível E no final a gente tem pra correr O Silva também O Silva também Por mais que o animal aqui tá chutando O Nix vai parar de novo Ai, meu coração Saiu da pista O John Silva saiu da pista Mas ele voltou Ele voltou Ele tá em desce Tá em choque, né? Você tá em choque, João João Silva Tá em choque Porra, Silva Não, o Silva vai mamar, velho O Silva vai mamar Porra Olha a Lara, ó Olha esse momento da Lara, ó O cara tirou O Nix tirou o pé Ele desistiu A Lara frustrou O Nix, tá ligado? A Lara falou Aqui não, cara Aqui não Aqui não Rainha da frenagem tardia Henrique a Lara, velho Ela é demais, ó Ó, ó, ó Ela vai frustrar ele, ó Ela deixou, ó Deixou a parte de fora, ó Deixou a parte de fora pra ele passar Pra ele passar Quer passar, passa Quer passar, passa Que passa Ó, Silvander parou de novo Eu tô falando, velho Silvander Quer passar, passa Ele também vai parar Ó Caramba, velho O Silva não passou O Silvander Passou, passou Todo mundo O Silva se bobear Ele tá em segundo lugar A gente só não sabe Não conta pra ele Senão ele vai sair da pista de novo Ele tá 8 segundos na frente do Silvander Não vou tacar tudo Deixa Relaxa Segue aqui Vai no vácuo Eu tô indo devagarzinho Nem tô acelerando pro jogo não roubar a nós É só ir na calma É só ir na calma O Nix tem que parar Ele vai parar Se não parar agora Ele já vai ser ultrapassado Porque ele não tem pneu Se não parar agora Relaxa Henrique Colara tá tentando ultrapassar Deixa ele Não vou gastar Ela tá nota 10 O Silva tá ali Na nota 5,5 5,5 passa de ano Ele vem pra tentar Não parar mais O Nix, velho Deixa ele Deixa ele Não desespera O jogo tá tentando De me desesperar, velho Calma O Silva tá ainda Essa galera não vai parar, velho Essa galera aqui não vai parar Tem que parar, velho Tem que parar Tem que parar Tem que parar Essa galera tem que parar, velho Essa galera tem que parar, velho O pessoal tem que parar Eles não tem pneu Relaxa, velho Tem sangue na... Ó, parou, parou Eu tô falando, cara Eu tô falando É dobradinha Nós vai pra F1, porra Nós vai pra F1, caralho Calma, calma Eu tô falando, velho Não se desespera Não se desespera Vai todo mundo parar Todo mundo Agora vai todo mundo parar Pit stop E vem todo mundo na sequência Onde o burro vai A mula vai atrás, ó Começa os pit stops Pit stops, ó Muitos pit stops Muitos pit stops, ó Pit stops, pit stops Eu tô falando, cara Eu tô falando, porra Muitos pit stops O Silva tá em segundo, porra Terceiro Tá atrás do Nix Tô falando, velho E tá coladinho Tá coladinho, ó Tá coladinho Tá coladinho Só que aqui não vai ter o que fazer, né Pit stop 1.33 A gente vem aqui E ataca E a Lara É o balé 20 segundos Eu nem vou mexer É de ponta a ponta É de ponta a ponta É de ponta a ponta É de ponta Mano, aqui não tem O cara acabou de sair do pit Não tem o que fazer, saca? Não tem o que fazer É de ponta a ponta Vamos no auxiliar e baixo nela Pro jogo não bater nós, velho A terceira tá meio par A terceira acha, velho Aqui a gente vem pra tentar garantir esse terceiro lugar Primeiro e terceiro tá ótimo Última volta De Henrique com a Lara Já abriu Olha onde ela tá, meu Brasil Olha onde ela tá Eu falei Eu avisei Eu falei Confia em mim Confia em mim Tá aí O jogo errou, velho O jogo desesperou Ela vem A nota mais veloz é o Naito Aí, ó Jogou pela volta mais veloz O Silva Ele tá tranquilo Ele tá 3 segundos 4 segundos na frente Tá aí, ó Vai Indo de ponta a ponta Vai chegando de ponta a ponta 0.14 Tá suave Tá tranquilo Tá favorível A gente tem ali O Silva vai brigar, hein O Silva vai brigar Eu tô com medo Vamos tocar a música tema aí pra lá, ó Já aproxima dos box pra passar, ó Primeiro lugar E vem ele Silva Do Brasil Muito criticado No dia de hoje Vem pro pódio Vem pro pódio Ele vem pro pódio Tá aí, ó Tá ali, ó Traz a sidra, porra Olha aí, ó Eu tô falando, velho Mais 18 Mais 18 Na frente Sobrando A G3X Racing Vem sobrando 14 pontos É isso aí, velho 14 pontos Olha aí, ó 14 pontos Nossa senhora, velho A gente tava precisando dessa corrida E vocês Out F4 E vai E volta E vem E vai de novo, velho Porra Que maravilha, velho Que maravilha, velho Mais 14 pontos SpiritGP Ficou com mais 8 Tim Kirov De Silvander Só 3 pontos Eu tô com medo Eu não sei que lugar Que a gente tá, velho 4 pontos É a diferença Pra última corrida O Knicks salvou a Spirit, né, velho O Knicks salvou a Spirit, velho E aqui, ó Knicks com essa segunda colocação Ele fez 8 pontos Volta mais rápida Ganha ponto extra 2 pontos extra Ele sozinho fez Meu Deus, velho Cara, é 4 pontos, velho É 4 pontos Tem que acreditar Tem que sonhar, velho A última corrida É nóis contra o Knicks, velho É nóis contra o Knicks, velho